Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Eu sou o Peter, eu sou um colecionador de brinquedos E aqui no meu canal você vai encontrar vídeos com a minha coleção de brinquedos Novelinhas com Baby Alive, historinhas com Baby Reborn, tutoriais e muita diversão Então se você gosta desse tipo de vídeo aqui no Youtube, já clique em curtir nesse vídeo E também se inscreva aqui no meu canal, porque aqui a diversão é garantida Então pode curtir e se inscrever, eu espero Já curtiu esse vídeo? E também já se inscreveu aqui no meu canal? Então tudo bem, vamos começar esse vídeo E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nova Baby Alive Que chegou aqui para a família Peter Toys para participar das novelinhas do canal Muita gente já estava sabendo que ela chegou aqui no canal Porque assistiu o outro vídeo com a chegada dela E o nome dela já foi escolhido Vocês devem estar super curiosos pra saber qual o nome, né? Já já eu vou contar Primeiro eu vou tirar ela da caixa E aí vocês vão ver como ela é fofinha, né bebê? Olha só, ela já está com a corda toda Olha só quantos acessórios vem com essa Baby Alive Aqui está o canguru para você levar ela para passear Aqui está a mamadeira, a fraldinha, a escovinha e o chocalho Bem legal, não é? O cenário que vem atrás dessa caixa é muito legal É como se ela estivesse fazendo um piquenique num parque sentada em cima de um banquinho Agora eu vou tirar ela dessa parte aqui da caixa Pra gente começar a brincar com ela Pronto, galera! Olha só como é linda a nova bebê do canal Eu já tinha mostrado pra vocês, mas eu acho que eu vou mostrar de novo Aqui está o canguru dela Como eu já falei, as cores são diferentes das outras bonecas, né? Dessa linha aqui que é Go Bye Bye ou Hora do Passeio Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as diferenças Também vem com esse chocalhinho aqui Super bonitinho Vem com essa fraldinha E ela não vem usando nenhuma fraldinha Você tem que colocar essa fraldinha que vem no pacotinho mesmo Também vem com essa escovinha de cabelo amarela E essa mamadeira Bem legal, não é? A roupinha dela é super bonitinha É na cor rosa, como vocês podem ver E tem o desenho da mamãe tanguru Levando o filhotinho aqui na bolsa na frente Bem legal Agora eu vou ligar ela Estou super ansioso Porque toda vez que chega uma bebê live nova É super legal, né? Então agora vamos ligar a bebê Olha só que legal, galera Ela engatinha E ela também responde aos sons Então se você fazer barulho com o chocalho Ela vai engatinhar até você Se você falar com ela assim também Ela também vai engatinhar até você Porque ela responde aos sons Ó O que é o chocalho, bebê? Ela também pode segurar o chocalho Olha só, galera Ela segura o chocalho e sai andando Ou melhor, engatinhando, né? Ela também pode ficar sentadinha Desse jeito É super legal quando ela fica sentadinha assim Porque aí ela fica mexendo as perninhas E os bracinhos Olha Agora eu vou colocar ela de novo Na posição de engatinhar Para ela ficar andando por aqui Quando você coloca a mamadeira na boca dela Ela sente, olha só O barulho de sucção Só que como a mamadeira está vazia Ela não vai fazer xixi agora Gostoso Gostoso Na madeira Piquinho Que gostoso Vamos trincar Bom, galera Agora que eu já mostrei a nova Baby Alive Já mostrei o que ela faz Que ela engatinha Ela fala bastante Já mostrei também os acessórios dela Vocês devem estar super curiosos Para saber qual foi o nome que eu escolhi para ela, né? Então agora eu vou comentar Que o nome da nova Baby Alive Aqui no canal É Amanda É, galera Essa daqui é a nova Baby Alive do canal E ela se chama Amanda E aí Vocês gostaram do nome? Pelo visto ela gostou Ela ficou feliz, né Amanda? Você está feliz? Deixa eu colocar ela para engatinhar Que é o que ela adora fazer Pronto, bebê Pode ficar brincando Bom, galera Então Se vocês gostaram desse vídeo Cliquem em curtir Se vocês gostaram de conhecer a Amanda Escrevam aqui embaixo um comentário E também se inscrevam aqui no meu canal Para ficar por dentro de todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Nos vemos em um próximo vídeo, galera Um abraço do amigo Peter Tchau Vai lá, Amanda Tchau 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 Tchau